Vocês sentirem que o cabelo tá caindo mais, o pessoal que tá fazendo químio. Ela falou, primeira sessão de químio, meu cabelo começou a cair. E doía muito. Pois é, por quê? Porque as células do foliculopiloso, elas vão morrendo. Ali já na primeira sessão. Mas como eu falei, cada mulher tem um tempo aí que o cabelo vai cair. Tem mulher que cai logo mais rápido, tem outras que demoram um pouco mais. E principalmente se o seu cabelo for um pouco mais longo, esse pelo, como a célula do foliculopiloso, ela morreu, esse pelo começa a pesar na cabeça e por isso que dói. E é por isso que a gente recomenda logo que vocês, quando isso aí acontece, já até antes de acontecer, fez a primeira químio, já se organizar para cortar o cabelo mesmo e tirar, né? Passar a máquina, deixar mais baixinho pra que você não sinta dor no couro cabelo. Então isso é importante. E aí, como eu falei, providenciar o que vai servir pra você nesse momento. Se é uma peruca, se é um lenço, né? E aí, como eu falei, providenciar o que vai vir?